De volta aqui com mais um vídeo para falar de coisa retro, videogame velho, só que coisa nova, hein? Parece que depois da Nintendo que lançou esse NES Mini Classic, parece que a Sega e a Atari acordaram e vão investir nessa área também. Só que a Sega inicialmente, tem duas notícias da Sega, ela inicialmente não vai lançar um console, ela oficialmente, ela vai lançar o serviço Sega Forever, isso mesmo, Sega Forever, parece ser um serviço aí de assinatura, talvez sejam para jogos mobile, ou quem sabe jogos para serem feitos download no PC ou nos outros consoles como o PS4, o X1 e o Switch, tá? Mas o importante é que é uma conta nova aí no Twitter, verificada, tá? No Reddit, e a E3 está aí, hein? A E3 está aí, então, vamos lá, esse final de semana tem a E3, então a Sega vai aparecer, com certeza, revelando alguma coisa. A segunda notícia da Sega é que eu vi que tem um startup aí, né? Esses perigosos aí que a gente nunca sabe se sai coisa boa ou não, sai muita coisa boa e sai muita porcaria, né? E tem uma equipe querendo desenvolver um novo videogame para a Sega, que custa ali na faixa de 250 a 300 dólares, quer dizer, é um negócio bom, eles estão tentando aí uma parceria com a NVIDIA, por exemplo, para fazer aí a GPU, a CPU junto aí das Cortex, essas mais baratas que a gente tem aí nos nossos mini-PCs, né? Quem acompanha aí meu canal, né? Por exemplo, o Raspberry Pi Zero aqui, com seu processador ARM. Então a ideia deles é fazer aí um videogame aí com HD, com HDMI, é um serviço online, e eles não querem que a gente ajude financeiramente, eles querem que a gente caia em cima da Sega para forçar a Sega a entrar em contato com eles. Eu vou colocar o link aqui, tenho que achar, reachá-lo de novo. Vou colocar o link aqui na descrição, tá? A segunda notícia é da Atari. Por incrível que pareça, parece que vai vir um videogame novo da Atari. www.ataribox.com Vamos ver aqui o videozinho que eles colocaram. Ou seja, aí é um Atari de madeirinha. Está aí o símbolo da Atari. E, pelo que eu já fui investigar aí, já coloquei meu e-mail aqui, para saber das novidades. E, pelo que eu já dei uma investigada, não é AT Games, não é ninguém fazendo clone. É a Atari mesmo. Oficial da Atari. Então a E3 aí, promete, hein? Para a coisa aí da velharia, do Retro, dos clássicos aí. Já temos a SEGA, que provavelmente vai revelar alguma coisa. Nem que seja só esse serviço dela. E aí, agora temos a Atari. Ih, a SEGA também tem esse novo logo aí. Esse novo Startup. Rapidinho. Mas, tudo bem. Não tem o SEGA, mas beleza. E é isso. Então, aí temos aí. Depois da Nintendo, a SEGA e a Atari. Já perderam muito tempo para ganhar dinheiro. Eu, como colecionador, vou atrás de um monte de coisa aí. Está tudo inflacionando. Empresas ganham muito dinheiro fazendo clones. E as empresas, donas mesmo dos direitos, donas da marca, estão deixando de ganhar dinheiro. Até agora, eu não entendo por que a Nintendo vai parar de fazer a NES Mini Classic. Vai não. Já parou, né? Estão cogitando aí o Super NES e o Super Famicom Classic Mini. Aí também, lá para o final do ano. Vamos ver, né? Tem que comprar. E é isso aí. Então, SEGA, Atari. Quem sabe na E3 com coisas novas aí para a gente viciado em videogame. Beleza? Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.